Mariano, você não tem limite, tá aí beijando a Jaqueline com essa tua boca mole, mas eu tenho certeza que você tava olhando pro meu rego quando eu passei do banheiro pra cozinha. É que nós duas somos gostosas, a gente é gostosa, Jojo, a gente é gostosa. A diferença é que eu sou muito mais, né? Meu sexy apio é muito mais do que o seu. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Aí como eu tô me fazendo de santinho agora, a produção mandou essa auréola dizendo que ia super combinar com o meu estilo e tudo mais. Santa mãe da confusão, eu vou se jogando na roça, na próxima vou te ser um. Fala comigo, por favor. Que pra você ver, o meu apelido na escola era Mamacuda, Mamacuda. Alô, graças a Deus, vocês sabem quem sou eu? Cês ouviram esse som? Cês ouviram esse som? Alô, graças a Deus, vocês me conhecem pela televisão e eu vim aqui dar um recado pra vocês porque nós fizemos o mundo e nós fizemos a fazenda em nome de Jesus. Viado, tá falando com a gente. Tá falando com a gente. Graças a Deus, é pra Jojo, que é o seguinte, que nós vamos passar pano se você quiser, graças a Deus, meter a porrada na Mirella e meter a porrada no Biel. Porque nós vamos chamar os... todo mundo. Porque nós, assim como aquele olho grande que tu... Tá falando pra me afastar do Biel, é isso que eu entendi? Cala a boca, porra, deixa eu escutar. E não se mete com a Raíssa, não! Vagabunda! Ela tá dizendo que adora o nosso jogo. Tá dado, se o Jojo quiser pode estourar os dentes desse moleque, pode puxar os cabelos dessa mina que a gente vai pra passar pano sim. A gente não vai deixar vocês perderem esse jogo e é isso que eu tenho pra dizer, graças a Deus. Viu, Mirella? Falei pra vocês afastarem o seu Biel, até a voz do Alen tá dizendo. E eu tava tentando no tabuleiro mesmo no final. Quase de assessoria. Acessoria!